Pessoal, estamos aqui no site do Ministério da Infraestrutura, na parte aqui do Denatran, ok? Estarei comentando com vocês sobre a questão da obrigatoriedade do simulador. Ele continua obrigatório ou ele é facultativo agora? Então, vamos aqui consultar a resolução 778. A resolução 778, ela altera a resolução 168. E essa resolução 168, ela trata da seguinte questão. Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados de reciclagem e de outras providências. Então, essa resolução está sendo alterada pela resolução 778 no seu artigo 13. E o que diz o caput do artigo 13? O candidato à obtenção da ACC, autorização para a condução de ciclomotor, da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, adição ou mudança de categoria, somente poderá prestar exame de prática de direção veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas. Então, a resolução 778, ela altera este artigo aqui, ok? Porém, eu não vou comentar os outros pontos que estão alterando este artigo. Vou comentar diretamente com vocês sobre a questão do simulador, porque eu não quero que este vídeo fique muito grande, ok? Olha só, parágrafo 6º, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação na categoria, entre aspas, B, o candidato poderá optar por realizar até 5 horas aula em simulador de direção veicular, desde que disponível no Centro de Formação de Condutores, CFC, que deverão ser feitas previamente as aulas práticas em via pública, ou seja, tem que ser feito antes. Então, ele não é mais obrigatório, está vendo? Agora, é optar, ou seja, você pode optar em fazer aulas no simulador, se essa autoescola que você está se habilitando tiver o simulador, você pode optar, você não é mais obrigado a fazer no simulador. Essa é a resposta que eu quero dar para você aqui neste vídeo. Essa resolução torna facultativo o uso do simulador de direção veicular. Pessoal, por hoje é só isso aqui só. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Deixe um joinha aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal, como de costume. Caso você não seja inscrito aqui em nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal. Apresentamos vários conteúdos aqui relacionados a trânsito, ética e cidadania, que vão te ajudar muito no seu dia a dia, ok? Um forte abraço para vocês e eu aguardo vocês, é claro, no nosso próximo vídeo.